Música de introdução Fica no chão, tudo bem Vamos lá, Dolaron, é bom que você esteja logo por trás de alguma dessas portas É bom você não se esconder Música de introdução 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 There are those in your world whose souls are inextricably linked with the souls of those in this one. The more power he has gained, the stronger his effect on you has become. This proves the connection. But how can this... What does it mean? It means you face a dilemma, Bor. You have no choice but to join me, Roland. You know it, deep in your heart. Oh, I have a choice, all right. I always have a choice. I'm a president, a king. And from the day I took my throne, I knew that if it came to it, if it would help my people, I would gladly give my life. No! What? Besides, if I can't kill you, you can't kill me either, right? If I die, you die. Ha ha ha, very true. Which is why, if you will not join me, I must banish you instead to a dimension where you will no longer be a danger to either of us. Of course. Of course. I think I see now why I was brought here. Please, enlighten us. Your country, Allegoria, it was destroyed, and my country was destroyed too. You and I are the same. Two kings with no kingdoms left to rule. So we were given a chance, one last chance to save our homes. But don't you see? The kingdom the Horned One has given you, it's not really the place you once ruled. I'm going to make you see. I'm going to defeat the Horned One and remind you who you really are. Who I really am. You think you know me. You know nothing! Enlighten me. You will delay my plans no longer. I will defeat you. You're playing with me. Dollerum has a connection with Roland? What the fuck? Oh shit! Cuidado, Roland. O que ele tá fazendo agora? Minha nossa, ok. Vamos lá. Eu acho que melhor do que ninguém pra lutar contra ele, se não o próprio Roland. Eu vou manter o Roland aqui nesse combate até o final. Porque eu tenho total ciência de que isso torna uma batalha de anime. Se eu faço uma coisa como essa. Oh meu deus. Ele dá muito dano! Cuidado! Ok. Eu já tô pegando o combo dele. Pelo menos o primeiro que é esse. Eu não sei se eu vou ter só a Ray o suficiente. Eles não tão mais me curando tanto quanto curavam antigamente. Então... É bom que eu use isso com cuidado. Minha nossa! What the fuck? Ok. A gente tá dando dano decente nele. Mas ao mesmo tempo ele também tá dando dano estrondoso na gente. O que ele vai fazer agora? É isso de novo! Cuidado! Ok. Dessa vez ele só tocou uma vez. Ele não deu aquela rodada. Ele tá meio tonto agora. Agora ficou tonto. É engraçado. Imagina isso! Cuidado, Roland! Desvia de novo! Eu não consegui droga! Desvia disso! Oh shit! Nossa, não! Ok. Calma, calma, calma. Eu não vou ter só a Ray o suficiente pra essa batalha, cara. Eu já tô vendo. Eu vou ter que dar algum item que aumente a defesa mágica do Roland, talvez. Vamo lá. Espero que isso seja o suficiente por enquanto. Eu até agora não senti nenhuma vantagem nesses itens de aumentar a defesa! Ai, droga! Por que que isso tá acontecendo comigo? Por que que esses só a Ray não curam mais nada? Ah, ok. Ele tá tonto, ele tá tonto. É a melhor chance que ele tem de dar dano. Agora desvia. Desvia no próximo dano que ele for dar que vai ser... What the fuck? Nossa, ok. Dessa vez ele girava no mapa inteiro e o Leander já era. Vamo lá. Aproveita que ele tá tonto. Dá o máximo de dano possível, Roland. Ainda não acredito que ele é uma versão sua. Desvia disso também. E o próximo e terceiro golpe desvia. Ok. Estamos bem. Ainda não consigo acreditar que o Dolaron é uma versão desse mundo do Roland, cara. Como assim? Ele... É. Quer dizer que tem uma versão de cada um de nós, do Evan, do Leander também no outro mundo. Será que isso traria um plot pra um segundo jogo? Aliás, um terceiro. Não vamos nos esquecer de melhor que o linha 1, né? Mas... Isso é interessante. Digo... Não o plot em si, porque... O... O Dolaron ser o Roland é devastador. Eu jamais iria querer um personagem como o Roland, que eu amo muito ser... Um... Ter um doppelganger nesse mundo que é completamente o oposto do mal e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, isso torna a história muito mais interessante, cara. Eu gostei disso. Ao mesmo tempo, não. Ai, eu não sei explicar. Só vamos tentar dar uma surra nele e tentar vencer essa boss fight. Tentar desviar essas coisinhas que explorem, porque eu não gosto nem um pouco delas. Eu não consigo dar dano. Minha nossa, Roland! Nossa, Evan ficou com 35 de... Ok. Ok. Está tudo sob controle aqui. Caraca, Roland. Ai, droga, o Evan já era. Tudo bem, eu não tenho que me preocupar em ressuscitar ele. Embora ele fosse dar bastante dano durante a batalha, eu quero realmente só ressuscitar quando o Roland estiver caindo. Droga, tento desviar disso. Beleza, ele vai atacar agora na frente. Vamos continuar dando dano. Eu não estou conseguindo fazer um bom trabalho nessa luta, pelo que eu estou sentindo. Digo, esses golpes dele são... Olha só para isso, cara! É muito difícil de conseguir desviar. É como se eu tivesse que desviar no exato momento, no exato frame que ele está atacando. Isso é muito difícil. O que que ele fez? Aqui, ele só invocou bichinhos, eu acho. Ele está tonto. Vamos lá! Dá um pouco de dano, Roland. Toma cuidado para essas coisas não explodirem em cima de você. Vamos ficar dando tiros de longe também, porque eu tenho medo do que esse cara pode ser capaz de fazer desvia. Eu realmente tenho que ter noção do timing que ele vai atacar. Eu não posso desviar antes e nem depois. Tem que ser no exato momento que ele ataca que eu tenho que desviar. Acreditem ou não. Isso pode parecer um pouco fácil só de assistir, mas não é nada fácil desviar dessas coisas. Ai! Cuidado, Roland! Ok, estamos bem. Nossa, eu nem acredito que eu consegui desviar dos três. Vamos lá. O terceiro é o mais fácil, na minha opinião. Oh shit! Não! Não! Vocês viram? É quase impossível, cara! Eu tenho que prever isso muito antes. Na verdade, não antes, mas na hora que ele vai atacar, porque é ridículo o tempo de reação. Meu Deus, ok. Calma. Eu não sei o que ele está fazendo, mas isso parece que dói. Então, deixa eu ver. Eu entendi. Magic resiste. Magic resiste. Não. Ok. Eu espero que isso seja o bastante. Oh shit! Minha nossa! Ainda sinto muito dano. Eu realmente não sinto a defesa de... A resistência que esses itens dão, cara. O que ele está fazendo? Desvia! Ok, estamos bem. Vamos lá. Vamos dar o máximo de dano possível enquanto ele está... Eu não sei o que ele está fazendo. Realmente estou com medo, mas eu não vou deixar de encaixar meus combos nisso. Oh shit! Não! Ele voou? O que ele está fazendo ali? Ah, não. Isso não é legal. Meu Deus! Ele vai ficar evocando essas coisas agora? De novo? De longe? Não! Ele vai realmente ficar... Ele está realmente fazendo isso. Ele vai ficar evocando essas coisas. E eu não consigo acessar os Wigglers assim, cara. Enquanto ele estiver desse jeito eu não consigo ativar os Wigglers. Droga! Porque ele literalmente devasta o mapa inteiro. Oh shit! Desvia! Não! Mesmo desviando eu não consegui defender totalmente do golpe. Vieram duas vezes eu acho, pelo que entendi. Eu vou me dar um pouquinho de mana aqui agora. Pra poder dar o melhor golpe que eu puder aqui. Assim que eu desviar de todos esses gelos... Oh shit! Nossa, foi por pouco. Tentar acertar isso daqui nele agora. Beleza! Desvia! Roland, cuidado! Ok! Estamos bem, estamos bem. Vamos lá! Ele caiu no chão agora, o que é um bom sinal. Ele está tonto... Não! Nossa, desviei! Ótimo! Vamos lá, só mais um pouco. O que ele está fazendo agora? Ele está rindo. Eu não gosto dessa sua cara. Vou usar esses Wigglers porque eles dão muito dano. E agora o que ele está fazendo? Ele está ali longe. Ele vai fugir dos Wigglers. Droga! Desvia! Ah! Desvia! Ok! Desvia também disso! Beleza! Estamos indo muito bem! Por favor! Só mais um pouco. Ele está quase com um terço de HP. Tentando dar mais uma esquivada. A última. E agora? Vamos focar tudo nele! Toma isso, Doloran. Eu ainda não acredito, cara. Isso... Isso é inacreditável para mim. Eu sei que eu estou batendo na mesma tecla o tempo inteiro, mas... O Doloran ser o Roland nesse mundo é... Esquisito demais! Eu jamais imaginaria um cara com ele... Por trás... Como ele por trás desse capacete. Oh, não! Cuidado! Esse golpe é... Ai! Ele é muito forte, ainda bem que eu nem consigo sobreviver. Essa foi muito pouco. Ok, Doloran. Eu não vou mais deixar nenhuma brecha para você. Eu vou usar esses Wigglers aqui. Espero que eles acertem dessa vez. Nossa! Perfeito! Ele vai ficar imóvel e talvez os Wigglers consigam dar dano diferente da gente. Eu não sei se eu consigo dar dano... Quer dizer, eu não sei se os Wigglers conseguem dar dano enquanto ele está naquela barreira. Eu sei que eu não consigo, mas... Por favor, pelo menos os monstrinhos ele vai matar. Nossa! Ele conseguiu desativar ele! Ele está tonto agora! Perfeito! Vamos lá! Só mais um pouco, Roland! Aumenta seu dano! Tenta desviar disso! E agora o próximo ataque ele vai dar para a frente e a gente consegue investir todo o nosso dano aqui agora! Será que a gente vai tentar me curar? Porque eu não estou numa boa situação aqui. Esse cara ainda está dando muito dano na gente. O que ele vai fazer? Ele ainda vai invocar esses malditos furacões. Eu acho que já está bem fácil de desviar disso. Não está, Doloran. É só manter a total distância do cenário, droga! Ok! Estamos indo bem! Ele está cansado! Não, ele não está cansado! Ele está rindo! Eu estou com medo disso! Mas os Wigglers devem fazer um bom trabalho aqui agora! Não, ele teleportou! Droga! E eu falo que eu não consigo enxergar! Ah! Desvia disso! Beleza! Tenta esquivar mais uma vez! E agora? É o terceiro e último golpe! Beleza! O Evan já era! O Leon está com muita pouca vida! Mas eu tenho certeza que a gente consegue derrubar ele! Falta muito pouco! Ele está com um quarto de HP! Vamos lá! Tenta desviar! Ok! Os Wigglers, eles fariam uma ótima ajuda aqui agora! Mas eu estava bem longe deles! Não dava para ativar! Só mais um pouco, pessoal! Por favor! Esses aqui! Tem que ser agora! Ele tem que invocar qualquer habilidade! Beleza! Vai dar tempo! Eu espero! Que tome o dano! Não! Ele desviou justamente na hora! Ok! Ele vai dar o golpe agora para frente! Isso significa que a gente pode atacar! Não se ele teleportar! Desvia mais uma vez, Roland! Abaixa! E beleza! Agora ele vai atacar para frente! Vamos com tudo! Será que ele vai ficar tonto? Não! Ele está rindo! Eu não sei porque você está rindo! Se você está quase morrendo! Dolaron! Mas ok! O único problema é que se o Dolaron morre... O Roland também morre! Não é? Então... Por que essa batalha de fato é alguma coisa? Eu não sei! Mas os Wigglers devem saber! Agora ele realmente está rindo! Está contando vantagem! Mas você vai tomar um dano estrondoso agora! Eu não acredito que ele desviou mais uma vez! Dolaron! Falta muito pouco para você cair! E você acha que essas criaturas vão ser o suficiente para você se safar? É isso cara! Embora você seja eu! Ou eu seja você! Não importa quem seja quem! Não importa quais são os propósitos de cada um! Não importa o que eu queira para mim! Se eu quero retornar para minha família ou não! Não vai ser por esse jeito! Não vai ser por esse meio! Eu não vou sacrificar ninguém para isso! Só alguns itens talvez! Mas eu não vou sacrificar absolutamente ninguém! Para poder trazer o que eu quero! O que eu amo de volta! Minha família! Ou meu filho! Eu não sei qual é aquela cutscene estranha que o meu filho... Oh! Não! Angel Seer vamos lá! Essa vai ser a última vez que eu vou usar o item nessa batalha! Porque de longe mesmo! Eu vou acabar com isso! É o seu fim! Dolaron! Não! 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 O meu poder... Não foi o suficiente! Parece que... Eu subestimei você! Eu vou depois... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma transmissão do Zip Parece que as almas estão retornando Nós conseguimos Talvez tenha sido só um pouco Mas nós conseguimos Missão foi um sucesso Nada mal Nada mal mesmo Mas ainda não acabou Precisamos fazer alguma coisa Quanto àquele dos chifres Até que aquela coisa suma Nós não estamos seguros Tá legal, Doloran Desembucha de uma vez Você quer ou não quer Nos dizer como acabar com aquele dos chifres? A partir daqui não tem mais volta Tenho certeza que quer continuar Eu quero mais Assim que eu salvar o jogo Eu não sei Não dava pra salvar o jogo Então Eu só vou pegar esses itens aqui E agora sim De volta ao personagem Doloran É bom você nos contar É bom você nos contar É bom você nos contar It was a beautiful place My home A realm of peace And prosperity I was the king of Allegoria A young man handed the crown Too soon None loved my realm More than I But I was Conceited Arrogant Nosso reino era uma pessoa conhecida como Alessandra Em fortalecer nosso bonde, eu cometia o maior de todos os pecados Eu me amei E a amor entre reino e reino é uma ofensa contra a vontade dos deuses As punishment, ela foi curta para gastar o resto de seus dias no guise de uma unha E levou, junto com a alegoria, em outra dimensão E então, eu pedi para trazer ela de volta Ela e meu querido reino I set out to acquire all the King's Bonds of our world That I might use their combined power to reawaken Alessandra How did you know that was even possible? The guise of the Horned One, you said I take it the creature we see is but an altar shell within which Alessandra lies trapped If so, the strength of the King's Bonds might serve to reach that which lies dormant deep within To reconnect King and Kingmaker And free her of her prison It is as you say If Alessandra can be revived, Allegoria may yet rise from the ashes And I shall have regained my beloved and my kingdom both Now you know what it is I seek Roland If my realm were to be restored, yours too might return You would be reunited with your family, with your son Surely you would join me if such an outcome were your reward I, uh, I He can't, he won't Not that way Just because you would do anything to bring a loved one back It doesn't mean you should What...what...is...happening...to me... That horrible black stuff comes from the Horned One, you know Dolor Anbuyer's just been...channeling it like But it looks like it's finally getting the better of him That Dory was infected by it from the start I will restore them I must Alessandra Allegoria Both shall live again You'd really do that You'd destroy whole countries Steal countless souls Just to get what you want You think that's love Then you don't deserve to love And you sure as hell don't deserve to be a king You would defy me You are me We want the same thing You wish to be reunited with those you love Just as I do No It's not that simple My crimes will be more than outweighed by the revival of Allegoria By the return of all that has been lost Rise, beloved kingdom Live again Go 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 Alessandra, meu amor, você é livre no final! Alessandra, meu amor, você não é meu alessandra! Alessandra, meu amor, você não é meu alessandra! Eu... eu não entendo! Então, não era ela? Não, eu sentia mesmo escuridão antes, e eu temia que fosse apenas aquele do chifre sendo despertado. Mas resta a pergunta, onde está Alessandra? Ah, quem se importa com aquela alessandra e sei lá o que, enquanto esse céu todo que foi aberto ao meio, hein? Você viu como aquela coisa abriu o céu? Se não conseguimos fechar aquilo, o mundo inteiro vai ser sugado pra dentro. Precisamos fechar. E precisamos derrotar aquela coisa. Acha que pode nos levar lá pra cima, Laft? Ah, é só falar, cara! Claro que eu posso! Vamos, Eva! Vamos até lá em cima e dar uma surra naquele do chifre! Nós passamos por muita coisa para conseguir a Monstar. Seria uma pena não usarmos ela. Monstar? Foi essa própria espada que eu e a Alessandra fizemos o nosso pacto há anos atrás. Hum, o que explicaria ser a única coisa que poderia penetrar aquele do chifre? Muito bem, pessoal, vamos! É hora de derrotar aquele do chifre e trazer de volta a paz no mundo! É claro que isso não ia acabar assim, não é? Uma luta contra o dólar não ia ser o bastante. A gente tem que salvar o mundo! Cara, como eu amo esse jogo, é sério! Deixa eu só... Eu não posso salvar... Ai, meu Deus do céu, tudo bem. Eu posso colocar um equipamento novo no pessoal. Eu posso colocar, na verdade, Dazzle Slash. A habilidade nova que o Evan conseguiu. Eu vou colocar no lugar do Triângulo, porque eu não uso muito essa habilidade. Eu tô muito ansioso pra ver o que ela faz, mas... Antes disso, vamos ver o que o Loft quer com a gente. Pessoal... Nossa, cara, essa cena tá incrível! Como eu amo a level 5, sério! Se você quiser ter alguma chance de derrotar aquele do chifre, é melhor usar a Morsar! Sabe, é a espada da união! Não vá pra cima dele ser uma espada boa! Mas, se você estiver pronto, então... Vamos? Loft, tem uma coisa que eu quero fazer antes. Me dá só um segundo. Obrigado. Eu tenho que falar com o Doloran. Por uma última vez, pelo menos. Ah, tá bom. O Doloran não quer conversar. O Rolland, talvez? O Doloran 2? Obrigado, Evan. Por dizer aquelas coisas para o Doloran. Eu não sabia porquê, mas... Eu não conseguia dizer eu mesmo que ele estava errado. Mas você conseguiu. Acho que você é realmente um rei, no fim das contas. Eu sou um rei, Rolland. Muito mais do que você. Loft, por favor. Nos leve lá pra cima. Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 BATALHA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fazedoras de reino Eu acho que isso faz sentido Ele foi despertado com o laço dos reis dele Que foi graças aos fazedoras de reino Ele só tá aqui agora por causa dos fazedoras de reino Então eu acho que faz sentido ele ter todas as habilidades Mas isso é um problema Porque se ele... Oh shit, o que ele tá fazendo? Isso daí não é uma habilidade de nenhum rei Droga! Minha nossa Eu não sei de onde ele tomou tanto dano Eu acho que foi dos Higgler de Darkness Mas ainda assim O que foi todo esse dano, cara? Ele agora vai dar Inherit na habilidade do... Ai, eu me esqueci o nome dele É o do Zip, não é? Exatamente Droga Ah, aguenta firme Eva Se eu chegar bem perto dele eu não tomo esse dano, eu imagino Mas eu vou continuar Ele tá quase perdendo o escudo Falta muito pouco, vamos lá O que ele vai fazer agora? É o do Woken Hearts Exatamente O que ele vai fazer? Será que ele vai trazer aquele veneno? Por favor, tudo menos isso Não, não é o veneno Ok, menos mal Eu só tenho que tomar cuidado então Porque não parece que eu consigo prever O que é que vai aparecer aqui Aonde vai aparecer essas plantas Beleza, acabou E nós conseguimos tirar o escuro dele Maravilha O que é que é isso? Que coisa é essa flutuando? Não tô nem aí Eu vou só dar dano nessa coisa O Lofts tá bem ali Eu preciso pegar ele Assim que eu puder Eu só tenho que dar mais um pouco de dano Droga, o Lofts já era Tem os Wiggler ali Tenta ativar eles O mais rápido possível Por favor Ele tá quase na metade da vida A gente consegue, pessoal Ele teleportou Droga, cara Tá sendo muito difícil conseguir Oh, shit Evan, não Tá sendo muito difícil conseguir Acertar os Wigglers de Darkness nele Porque eles ficam teleportando Tanto ele quanto o Dólaro Mas a gente tá conseguindo Uma boa quantidade de dano aqui Eu vou ter que curar o Evan Só por precaução Não temos muitos itens de ressuscitar Então Só por garantir Oh, shit Não Por incrível que pareça Eu tô conseguindo tocar Até que bem ele Então eu tô feliz com isso Vamos usar um pouco do Roland agora Eu disse que eu usaria Todos os três personagens Então por que não? Vamos tentar usar o despertar do Roland Aqui agora Perfeito Bem na hora, Roland E agora Vamos abusar o máximo possível Das nossas habilidades Deu um dano absurdo nele, Roland Nossa, ele dá um tiro de fogo Isso é incrível, cara Vamos lá Só mais um pouco Eu ainda tenho cargas do Awakening Não dá o máximo de dano possível Eu tenho mais uma chance Talvez Mais uma habilidade que eu vou conseguir usar Perfeito Em seguida Eu tenho toda a minha mana cheia Pra poder abusar mais uma vez Então vamos lá, Roland Eu só não tenho habilidade Da espada no 100% Mas era assim Isso deve dar um dano descomunal Vamos lá Ele tá quase com um terço de HP Falta muito pouco Pra gente chegar próximo De ter uma esperança De derrotar ele Mas nós não temos muitos itens De ressuscitar Então Oh, shit O Lofty tá aqui ainda Não Ele se foi Agora é a hora do Leander O que ele tá fazendo Mais uma vez essa barreira Ah, droga Só pode estar brincando Leander Eu vou te curar um pouco Porque eu quero usar todo mundo aqui Direitinho nessa batalha Lofty É sua vez de dar o seu despertar Para o Leander Ele se foi Droga Vamos lá Mais um pouco Eu não consigo Ah, que estranho A minha barra de Aparece barras ali Do nada Parece que você tá Não, não pode estar bugado, né Esse jogo é perfeito Pra estar bugado Mas Por que a minha barra de mana Eventualmente troca pra De Awakening Sendo que eu não consigo usar ela Será que é apenas Para dizer o progresso dela Deve ser Vamos lá Mais um pouco Lofty Só mais um pouco Acho que você não vai aguentar Muito tempo Tenta desviar disso Leander Beleza Ele ainda não tá ali Na metade da Ai, droga Não estamos dando muito dano Nele com o Leander Mas ainda assim Eu quero Poder despertar com Todos os personagens E agora Melhor Impossível Leander Acabe com esse shield De Leander De uma vez Por todas Ah, droga Não Eu fui cancelado Eu acho que Cancelou a minha habilidade Só vamos tentar mais uma vez Perfeito Eu dei um dano Bem bacana nele agora Vamos lá Mais uma vez Leander Você tem mais habilidade Para usar Tenta usar Tenta usar essa última carga Nossa, eu consegui mirar Perfeito Nossa, que Isso foi Excepcional Cara Agora tenta desviar disso Leander Não Agora só somos nós dois Roland e Evan Eu acho que eu consigo tirar a barreira dele Sem ressuscitar o Leander Eventualmente eu vou ter que trazer o Leander de volta Se Ah não Ele vai trazer a habilidade do Kickmaker do Zip de novo Vamos lá Ele tá quase acabando o shield dele Perfeito Só mais um pouco e Ok Por que que você não tá assumindo o shield Ok, vou usar o Loft Acho que eu não consigo até que ele perca Exatamente Eu preciso Tirar o shield dele E depois que ele perde todas as Depois que ele usa todas as habilidades dos Kickmakers E qual é dessas coisas roxas aqui, cara? Eu não tô entendendo mais nada Eu preciso ativar esses Wigglins o quanto antes Beleza Essas coisas atiram na gente É melhor Prevenir Oh shit Não tô numa boa situação de vida aqui E o Loft acabou de me curar Foi ótimo isso Mas ainda assim Vamos lá O Rollo está na metade da vida Eu também tô com quase nada de vida Vamos usar mais um pouco do Star Race Eu tô numa boa quantidade de itens de cura aqui Só não tô numa boa quantidade de itens de ressuscitar Eu só tenho dois Será que eu já trago o Leander de volta? Eu acho que sim Não tem por que não Ele tá quase com um terço de HP Eu acho que eu consigo manter essa batalha num bom ritmo Eu só preciso guardar o último item de ressuscitar Para caso alguma coisa de errado aconteça com o Evan E eu não quero de jeito nenhum Não terminar essa batalha com o Evan Então vamos lá Vamos continuar dando o máximo de dano nesse cara Eu ainda tenho a minha carta na manga Que é o Dazzle Slash Pra tentar dar um dano absurdo nele Pelo que eu vi É a minha habilidade mais forte na real Eu não tenho feito um bom trabalho E conseguir habilidades novas aqui nesse jogo Então talvez Oh shit Não Cuidado, cuidado Eu tenho que prestar mais atenção nas habilidades dele Mas é muito difícil Porque eu só consigo enxergar o pé dele Vou ter que prestar muita atenção nos movimentos do pé dele Da cauda Antes de qualquer coisa Pra eu poder saber que tipo de habilidade ele vai usar Droga, não Eu não tava prevendo isso Eu realmente não vou conseguir prestar atenção nisso, cara É muito difícil pra mim prestar atenção no pé de algum cara Assim como ele No meio de uma luta Ele vai usar mais ou menos esse laser Eu só preciso manter a distância De longe eu não consigo dar tanto dano assim Mas Aqui Vamos lá Eu tenho que me curar Beleza, o Roland na real tá nas últimas O Leandre já era Roland, segura um pouquinho aí Enquanto eu cuido dele Pode deixar comigo, cara Lofty Vamos lá Me dê um pouco da sua ca... Oh shit, não Eu tenho que te viar Por favor Falta um pouco Tem um Kingmaker aqui Um... Aliás, o Higgler iria ali Que ideia eu tivesse um Kingmaker aqui pra me ajudar, não é? Mas Eu acho que teoricamente eu tô com todos os Kingmakers aqui Me dando forças Vamos lá Só mais um pouco de dano nele Eu quero deixar o do Lofty pra poder dar um dano absurdo no final Por favor Só mais um pouco Ele tá quase lá Menos de um quarto de HP A gente consegue Evan Só ignorar todas as suas habilidades dele E dar o máximo de si Estamos quase com quatro de mana É o suficiente pra poder usar a Mornstar com o Desert Slasher Mas Eu acho que eu posso guardar isso pra depois Eu acho que eu tô conseguindo Oh shit Eu tô fazendo um bom desempenho aqui nessa batalha Só dando auto-ataque no fim dela Sim, eu sinto que sim Ele tá quase caindo Menos de um sexto de HP Vamos lá Só mais um pouco Ah não Ele vai ficar de longe agora O que que ele vai fazer? Ele tá apontando pra esquerda É melhor eu desviar Droga não Cuidado Evan Oh shit 29 de HP Essa foi por muito pouco Nossa Eu vou ter que usar todos os Starways aqui E eu só tenho mais alguns Reliefs Oaks Ah droga Vamos lá Essa sua hora Flip Me dê o último Awakening E eu espero que eu seja mais do que o suficiente Oh shit Não Você só pode estar me zoando Ele tá mirando no meio É melhor desviar Não é? Beleza E agora Eu vou usar o Desus Lash Vamos lá Mornstar Deu o máximo de dano possível Eu errei Eu errei Eu não acredito que eu errei Droga Vamos lá Agora eu quero ver eu errar Com o Desus Lash Da Mornstar Minha nossa Isso deu um dano absurdo Perfeito Evan Eu não tenho mais o Awakening do Flip Vamos tentar Em breve Assim que eu conseguir Tirar mais um pouco do HP dele Droga Eu preciso do Awakening do Zip Do Flip na verdade Eu realmente quero terminar essa batalha com o estilo Então vamos tentar Dar um pouquinho mais de dano nele Ah não Droga Eu vou conseguir acertar ele Droga não Só um pouquinho que o Ron está atirando Mas desvia disso Evan Beleza Eu quero muito terminar essa batalha Pelo menos não precisa ser com o Awakening De fato Seria incrível Mas com Eu vou tentar o Awakening Eu queria muito terminar com o Mornstar Dando o Desus Lash Então eu vou tentar fazer isso com o Awakening do Zip Porque isso vai me dar 100% de dano na espada Aqui tá ele de novo Do Flip na verdade Eu fico confundido ele com o Zip toda hora Mas cara Esse Sem dúvidas nenhuma É um dos bosses mais interessantes que eu já enfrentei Eu Tenho minhas dúvidas Na verdade Eu posso estar Um pouquinho entre a batalha dele Contra a batalha do Brainskimmer Foi excelente também aquela luta Mas Sério Tudo que esse cara representa Tudo que Aquele dos chifres Representa Ele simplesmente tem um nível diferente Um nível acima do Brainskimmer E é hora de provar Que nós também estamos um nível acima Ah não Só pode estar me zoando Será que você vai trazer esse show de novo pra tona Logo na hora que eu consigo A batalha de anime O que Wait Flip O que que você Eu consegui o Awakening What the fuck Por que que a música Teva tá tocando agora Pera O meu O meu Awakening não tá Não tá acabando Só pode estar me zoando Eu tenho Awakening Eterno agora Que jeito de terminar uma luta Senhoras e senhores Eu nem precisava tentar terminar de um jeito Como uma batalha de anime de fato O jogo em si já fez isso por nós Eu não acredito Isso é incrível Evan Eu preciso ressuscitar todo mundo aqui pra esse momento Isso vai ser incrível Vamos só espalmar essa bola de fogo Por que não Isso dá muito dono nele Eu vou aumentar agora a defesa de todo mundo Por favor Fiquem vivos até o fim pessoal Realmente preciso de vocês no meu time Pra poder terminar com esse escudo desse Maldito Dos chifres Eu ia falar Dolaran Mas eu queria dizer Roland Roland na verdade pode ser um anagrama pra Dolaran Não Tem dois O's É Tem dois O's Mas se não fosse por isso Seria perfeito o anagrama pra Roland Pra Roland e Dolaran Ainda assim Talvez eles tenham ido por essa Por esse esquema Porque em japonês Minha nossa Isso tá incrível Eu não consigo nem raciocinar Algo que faça sentido Mas Vamos só espalmar essas habilidades Embora ele Continue usando essas habilidades Do skin makers E O estilo dele parece estar muito mais forte dessa vez Mas como eu ia dizendo Eu acredito que isso possa ser um anagrama Talvez de Roland pra Dolaran Em japonês No final do deles Provavelmente colocariam o O Pra ficar Roland Na pronúncia Então Dolaran Eu não sei Eu só tô supondo Talvez Eu estarei falando muita besteira Mas desvia disso Evan Estou fazendo um ótimo trabalho aqui Com mana infinita Cara O awakening foi perfeito Esse awakening eterno Era exatamente o que eu precisava Era exatamente o que eu queria O Roland ele caiu Eu não acredito Nem vi ele sendo Derrotado Droga Eu não tenho mais item de ressuscitar Isso é péssimo Leandr Por favor Continue comigo aqui Ele agora vai usar as habilidades do brain skimmer A gente tem que sobreviver a isso Cara Com a Morstar A gente vai dar um dano absurdo nele Tenta desviar desse gelo Não Eu não consegui Droga Droga Por favor Vamos lá Tá Com menos da metade do shield A gente consegue Droga Eu não quero perder os meus itens de cura Essa não É o filho do Leandr Também Se só eu e você agora Não tem mais item de ressuscitar Isso é mal Isso é muito mal Mas eu acho que eu consigo Eu acho que esse é o momento perfeito Pra nós dizermos que essa é uma batalha épica Entre O líder De uma nação inteira O líder De para sempre Que foi O responsável por fazer Uma nação Onde todos pudessem viver felizes Para sempre Esse era o seu sonho Evan E você está muito Muito próximo De conseguir conquistá-lo Você já conquistou Ele já está em suas mãos Na verdade Você só precisa Trazer paz agora Para o mundo Derrotando aquele dos chifres Eu acabei de ver Ele é nível 72 Ele é literalmente Doze níveis Acima da gente Nós estamos fazendo Um ótimo trabalho aqui Com esse Ao Eclin Eterno Então principalmente Cara As habilidades E os auto-ataques Principalmente São São Incríveis Cara Eu não tenho porque Dizer que esse jogo Não merecia muito mais Do que as pessoas Dão para ele Esse jogo Ele foi muito Muito injustiçado Ni No Kuni 2 É de longe Eu vou deixar isso Para os créditos Porque sinceramente Eu tenho muita coisa Para focar aqui agora Principalmente Desviado Dessas habilidades Do King Heart Cara Elas dão muito dano Droga Quase que eu Meu Deus Foi por muito pouco Foi por um galhozinho Uma raiz Que eu não Perco essa batalha Eu vou tentar aumentar A minha defesa mágica Beleza Não calma Esse aqui é o Windy Esse aqui é a defesa mágica Beleza Vamos lá Evan Ele está quase caindo Aos pés de chegar A um sétimo de HP Eu faço essas contas De um sexto Um sétimo De cabeça Porque eu estou vendo Visualmente a imagem Mas Ou não Ele vai virar um dezena Gente Ainda bem que eu estava Com bastante vida Eu tenho 3 Leaf Starways O suficiente Para aguentar Essa batalha Eu acredito Se ele voltar Com a vida que ele estava Antes desse estilo de aparecer Nós vamos conseguir Sem dúvida nenhuma Pessoal Aqui está ele Ele já usou Todas as habilidades Eu acho que ele já usou Do Doloran Aliás A do Do Walking Heart Então já acabou Todas as habilidades De Kickmaker dele Eu só preciso acabar Com o Shield Falta muito pouco Vamos lá Espera Eu já acabei Na verdade É isso Só preciso dar O último golpe nele Com a Morstar E com o Dezle Slasher Eu acertei as pedras Só posso estar brincando Evan Acerta ele de uma vez Dezle Slasher Por favor Será que você ainda está vivo Você só pode estar brincando Agora o Shield dele acabou Eu não tinha enxergado isso antes Vamos lá O que é aquilo Não Espera O que é isso Essa é sua fonte de energia É isso que eu tenho que focar Legal Parece que de uma vez por todas Vamos dar um fim A você A você Seu demônio Ué Pera o que Ué Ah não Você só pode estar brincando Comigo Eu não acredito Aquilo não foi dando o suficiente Aquilo não era pra ser Hitkill Eu não acredito E agora eu tô sem ninguém Eu acho que agora Somos só nós dois Por favor Evan Você consegue Essa luta não se trata Só de derrotar um demônio Tem muito mais coisas em jogo aqui Ao fim dessa luta Não vamos estar só provando Nosso potencial como rei Você fez uma promessa pra nela Não fez? Então é hora de cumpri-la Ao fim dessa luta Aqui e agora Estaremos dando as pessoas Do mundo inteiro Um lugar onde elas possam viver Felizes para sempre É agora ou nunca For evermore For a whole world Alessandra Alessandra Is it really you? It is Yes, my love But you did not free me From within the Horned One The Horned One Was not born of the wrath Of the gods As you had thought I Wanted To be with you I wanted it so much That I gave up the power Of the Kingmaker What? Once freed That vast Insatiable power Gave rise To a monster The Horned One No Do you know How Kingmakers Are born They are born When a soul Is sacrificed In order that A great power May be tamed In unbinding My soul I unleashed That power By abandoning it I committed I committed An unforgivable crime A crime For which I was punished So you You have not returned To me Forgive me My love I am that Which sealed away The Horned One's power Only through My sacrifice Could the power Which poured forth From him Be contained Then By unleashing him I have undone What good you wrought No my love For a great evil Has left the world The Horned One Is defeated And so My role in containing him Has come to an end My soul Can be at peace At long Long last Thank you For never ceasing To love me We will meet again Dear heart Not in this world But somewhere Someday Goodbye My love My Dalaran Goodbye Alyssa No Not yet Alyssa No Taloran. Alessandra não vai mais. Alegoria não vai mais de novo. Tudo o que eu amei é perdido. Roland? Me diga... O que grande mal eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer? Ou em aceitar um crown de qual eu não era? Você não fez nada. Você só fez o que você conseguiu. Para manter o amor de Alessandra vivo. E salvar seu reino. É a vida. As pessoas fazem o que elas possam. E tentam viver o melhor que elas possam. E então a tida da história vem e nos derrubar. Meu país foi derrubado também. Eu tento parar. Tentando evitar a guerra que terminaria tudo. Mas você não pode manter a tida. E assim ficou. E então ela entrou. Eu tenho uma ideia. Por que não fazemos uma nova alegoria? Uma o que? Ah? Se não pode ser levado, eu quero dizer. Nós podemos construir uma nova. Uma nova. Uma nova. Uma nova. Um, que ninguém poderia viver feliz�mente com alguma coisa? O mundo. Um, aquilo era pequeno antes, mas crescer e crescer. E por dentro da sua geração incrível, ele também tornou uma grande herdade. Você pode fazer o mesmo, Dalaran. Você realmente acha que isso é possível? Talvez isso é por isso que eu fui trazido aqui. O país que Evan e eu construímos juntos. Isso mudou coisas para você, Dalaran. Para todo o mundo. Não precisa ser um escravo para o passado. Agora podemos olhar para o futuro. Você ainda é jovem. Mas você é um grande reino. Você realmente acha que isso? Eu vou começar de novo. Eu vou construir um novo reino. Por causa dos meus deputados. Por causa dos meus amados. Here, here! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu acho que está na hora de voltar para casa. Você... Você não vai ficar aqui comigo? Pelo que parece, não. Eu consigo... Sentir... Eu sinto isso me puxando de volta. Mas o seu mundo está... Sim, antes de vir para cá, eu o vi sendo destruído. Eu posso retornar a algo que não seja nada além de morte e desespero. Eu sei disso. Mas o que quer que esteja esperando por mim, eu irei encarar frente a frente. Eu construí esse reino com você. Se eu posso fazer isso... Eu posso fazer qualquer coisa. Você me ensinou muito, Evan Patwisker Children. Eu não irei me esquecer. Não mesmo. Roland... Então, Evan? See you around. Goodbye, Roland. Evan? Quem é você? Eu acho que você conhece. Você é o reino Ferdinand, não é? Você está me ajudando todo o tempo. Sim e não. Eu sou Ferdinand. Mas é realmente você que está me ajudando. O que? Tudo que eu te disse, você me disse primeiro. Eu não entendo. Eu entendo. Isso vai ser estranho, mas... Eu posso enviar minha mente através de tempo. É um herói que eu tive desde que eu nasceu. E usar ela para visitar você parece ser uma coisa simples. Eu quero dizer, quem não quer saber o que seu famoso pai era como criança? O pai? Sim. Você é meu pai. E eu sou seu filho. O que? Eu prometi que eu vivia com suas atividades legendárias. Mas antes de eu fazer isso, eu tive que ver para mim mesmo. O que eu disse? O que eu disse? Os palavras de sabedoriais. Todos os seus. Mas... Ferdinand viveu muito tempo. Ele... Eu... Eu acho que isso era apenas uma espécie de brincadeira. Ela não é historiante, você vê. Ela é uma seia. Ela não disse o que aconteceu. Ela disse o que aconteceu. Ela disse o que ia acontecer. O que eu seria o primeiro reino para unir o mundo todo. Então... Você fez? Eu quero dizer... Você vai? Sim. Você começou tudo por unir os cinco grandes reinoes. Mas... Há muitas outras. Muitas, talvez. Mas reinoes apenas o mesmo. E com suas próprias próprias problemas. Poverty. War. E qualquer tipo de outras coisas. Não eram mais fáciles para resolver. Mas... Solve-se que você fez. Um por um por um por um. E você... Sim. Eu continuo com o que você começou. E, no final, eu terminé. Até mesmo. I come before you a true king at last. I, Ferdinand, have brought together the peoples of every nation under the heavens. The great work my beloved father began is finally complete, and the world stands united under a single banner. I hereby swear, in the name of King Evan, to safeguard this hard-won peace, for as long as I shall live. And with that, my promise to Nala was fulfilled at long, long last. Minha nossa. Eu tô... Eu tô sem palavras. Senhoras e senhores, isso foi Nino Kune 2, Revenant Kingdom. Um dos melhores jogos que eu com certeza já joguei em toda a minha vida. Eu não tenho medo de dizer isso. Esse jogo veio como uma promessa e entregou muito mais do que eu esperava. A série também. Mas falando um pouco dessa obra-prima que eu acabei de jogar e... Eu não vou conseguir elogiar a Level 5 o suficiente por isso. Eles sempre fazem ótimos jogos. Eu não consigo pensar em um jogo ruim da Level 5. E... Isso me deixa aí um grande dilema de qual é de fato a minha produtora de jogos predileta. Porque ambos os... Ambas as produtoras... Me deixam completamente... Boca aberta. Quanto as suas obras-primas. E Nino Kune 2... Bateu qualquer expectativa minha. Jogou ela no chão. E disse... Eu vou te entregar muito mais do que você espera. Então... Isso... Foi em palavras que eu consegui colocar para a minha experiência jogando Nino Kune 2. Eu não sei... Qual foi a de vocês por assistir essa série. Eu... Dei muito... Muito de mim. Pra conseguir... Mantê-la num ritmo legal. Mantê-la mais longa. Devido a outros lançamentos que estão por vir. Eu fiz de tudo. Eu realmente fiz de tudo. Pra manter essa obra-prima respeitada. Aqui no canal. Eu não quis entregar alguma coisa meia boca. Eu realmente passei dias... Grindando. Pegando coisas que eram necessárias para poder avançar no jogo. E poder trazer o conteúdo diariamente aqui pra vocês. E... Eu tô muito orgulhoso do trabalho que eu fiz. Nino Kune. Todos os efeitos especiais que não foram nada demais. Mas atenção a cada detalhe que eu dei. Que eu sei que vocês repararam também. Pois nos comentários... Eu... Eu... Eu percebi vocês comentando isso. Dos... Pequenos efeitos de som e tudo mais. Eu fiz isso porque esse jogo... Merece alguma coisa à altura. E se... Esse é o máximo que eu posso fazer por ele. Então eu vou fazer o meu máximo. Mais uma vez... É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida com certeza. Eu não esperava dizer isso ao fim dele, mas... Tudo que esse jogo nos ensina. Tudo que esse jogo nos mostra. É tão... Lindo. Toda a história do Evan... Que... Começou como um rei... Que negligenciava tudo. Ele... Literalmente cresceu muito como personagem. Ele não conhecia... O seu povo. E... Da noite pro dia... Após muita coisa acontecer... Por causa de uma promessa... A uma querida amiga... Ele amadureceu. E se tornou o rei... De todo o mundo. Talvez não de todo o mundo. Talvez isso seja... Mais para o Ferdinand. Seu filho, mas... Ele... Fez história. Ele... Trouxe... Todos os reinos. Todas as nações juntas. E isso não é só em um jogo. Isso de fato... É uma lição de vida. Ni no Kune 2 inteiro... Pode ser usado... E ser aplicado na vida real. Eu tô sem palavras. Eu realmente... Não consigo... Expressar... Como esse jogo... Mexeu comigo. E como eu fui... Privilegiado de poder jogá-lo. Eu espero do fundo do meu coração... Que essa série tenha agradado a todos vocês. Não foi... Mais uma vez... Eu sempre comento sobre o feedback das séries. Mas... Essa, de novo, não foi... A melhor recebida. Eu acho isso muito injusto. Eu nunca comentei isso nas outras... Mas eu realmente acho... Que não dar uma grande chance... Ni no Kune 2... É um dos maiores erros... Que você pode cometer em sua vida. Então a todos que estão assistindo esse vídeo... Muito... Muito obrigado... Por terem me dado essa chance. Dado essa chance... É um jogo muito pouco conhecido... Que... Tocou o meu coração... E eu espero que tenha tocado de vocês... De diferentes maneiras possíveis. Então... É assim, pessoal... Que nós damos um fim... A um arco nesse canal. Esse jogo durou muito tempo... Porque eu enrolei. Então... Eu considero... Ni no Kune 2... Um grande arco nesse canal. E é assim que nós damos um fim a ele. Trazendo paz para todo mundo... E sendo o rei de um reino... Onde todos possam viver... Felizes para sempre. O que é o rei de um reino... Descobreira... Certo. Obrigado. Obrigado. Você parece feliz. Não, realmente. Nós ainda temos uma montagem a cair. Eu não me imagino... Deixar todas as nacionais do mundo... Para se inscrever para isso seria fácil. É nunca foi feito antes, eu acho... Mas se você pudesse retirar... Uau! Oh, tudo está feito tudo bem. Sério? Claro... Em um pequeno país muito longe daqui... Por favor!